Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, ignora ele aqui, tá ligado? Porque eu tentei interter ele pra lá. Ele só quer ficar perto de mim, então eu vou ter que gravar o vídeo com ele mesmo, entendeu? Então vamos lá, galera, é o seguinte, há muito tempo atrás eu tinha o meu sonho, eu vou contar a minha história rapidinho, não vou demorar muito, então só pra vocês contextualizar o que está acontecendo, o que aconteceu comigo. Então vamos lá, galera, é o seguinte, há muito tempo atrás, acho que 2019, quase 2020 mais ou menos, eu tinha o meu sonho, lógico, de subir de geração, de subir de qualidade pra mim jogar, eu sempre gostei de jogar videogame, como vocês sabem, tem um canal aí e tal, só que depois de muito tempo eu acabei parando com o canal, mas o meu amor por jogar ainda continua, é lógico que eu não tenho o tempo que eu tinha antes, mas ainda gosto de jogar. Então o que eu fiz? Eu queria comprar um videogame que fizesse 4K, comprar minha televisão que fizesse 4K, então esse era o meu sonho, pelo menos naquele momento, tá ligado? Então o que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha, tá ligado? Pra poder juntar minha grana, pra poder fazer isso. Então eu vendi a minha TV que eu tinha da Samsung, que era uma 40 polegadas, que era foda, a imagem dela era foda, eu gostava dela pra caramba, vendi ela e vendi o meu Xbox 360, vendi o meu Xbox One Fat, que era uma edição limitada do Call of Duty Advanced Warfare, e vendi o meu PS4. Então eu vendi tudo, consegui comprar um Xbox One X, que ele tá aqui, ele tá até de lado aqui, porque ele não cabe no rack, então pra não esquentar muito, eu coloquei de lado assim pro vento sair pra cá, porque depois eu vou colocar ele em pé aqui atrás aqui, ó, comprei já o suporte, esperando o suporte chegar, pra mim colocar ele em pé. E cara, então eu consegui comprar o Xbox One X, e depois eu consegui acabar, acabando, dando uma entrada, e comprando uma TV da Samsung, que na época foi a TU8000 da Samsung 4K, que era uma TV boa, até boa relativamente de qualidade, tá ligado? Que pelo que ela entregava, era uma TV, era uma TV de entrada da Samsung que fez muito sucesso. E pelo que ela entregava, pelo valor que ela estava sendo vendida, que ela entregava, era uma TV que oferecia boas coisas. E cara, eu gostei da televisão assim que eu via, lógico, eu também vim de uma Full HD, então pegar uma 4K, nem que seja de entrada, eu já ia me surpreender. E eu tava satisfeito com a qualidade dela, com o smart que ela tinha e tal, tudo direitinho, o sistema, então eu tava satisfeito quanto a isso. Só que depois de um ano e dois meses, um ano e três meses mais ou menos, ela começou a dar umas linhas horizontais, são as linhas pretas que tinha na tela. Aí eu fui olhar a garantia lá, e eu vi que já tinha acabado a garantia. Aí eu falei, pô, velho, aí, cara, você tá ligado naquela dor que bate no coração, cara, que era o seu sonho que você tinha de comprar a televisão, comprar o seu Xbox, e você ver aquilo acontecer com pouco tempo, mano, aquilo me deu uma tristeza imensa, mano. E cara, eu falei, pô, vou tentar arrumar a televisão, mano. Aí eu fui pesquisar no... Meu filho que tá mexendo na manete aqui. Fui pesquisar no YouTube mesmo e tal, esses problemas que tinham em linhas horizontais e tal, solução, essas coisas assim, e acabei achando um vídeo lá, que neste vídeo, cara, eu vi nos comentários várias pessoas reclamando das TVs Samsung. E justamente também muito desse lote, que era da TU8000. Cara, muitas pessoas me reclamando justamente disso, de linhas horizontais, de looping infinito, dela ligar e ficar desligando, várias coisas, cara, dessa TV, dela não tá dando imagem e tal. E cara, vendo isso, eu vi que o problema não era só meu, e muitas pessoas também estavam relatando que essas coisas aconteciam depois que acabava a garantia. Tanto é que a Samsung reconheceu isso, eu não sei se dizia ser aberto na mente, mas reconheceu porque ela deu um ano a mais de garantia nesse lote, nessa televisão, tá ligado? Tanto é que a minha TV tinha acabado a garantia. Aí, nos comentários, eu vi lá um link do grupo de WhatsApp, que eu entrei lá, e as pessoas me orientaram, vou te dar aqui o número da assistência técnica, você entra com ele, entra em contato com eles, e passa o seu problema, manda a foto, tudo direitinho, que eles vão pedir lá, e eles vão tentar te dar uma solução do problema. E eu fiz isso, eles nem perguntaram, eles nem falaram nada, tipo assim, ah, sua TV já acabou a garantia. Não, eu sabia que ela tinha acabado a garantia, só que eu mandei a nota fiscal, eles olharam tudo direitinho, e já me caminharam para uma assistência técnica, tá ligado? Então, tipo assim, eles não questionaram, ah, sua TV já acabou a garantia, não tem solução. Não, eles viram que tinha acabado a garantia, nem falou nada sobre isso, só me encaminhou para uma assistência técnica, e depois eles viriam aqui e tal, e iam fazer a análise da minha televisão e tal, para ver se conseguia fazer o reparo, ou se não fizesse o reparo, ia me oferecer uma TU, uma... eu não lembro o modelo, mas eu acho que é uma T700, 7700, seria uma televisão do ano seguinte, da Samsung, ou o reembolso, aí é lógico que eu ia querer o reembolso, só que primeiro eles não me ofereceram o reembolso, eles me ofereceram o reparo da televisão. Só que como eu moro numa cidade, que aqui não tem assistência técnica, perto, cara, é muito longe da assistência técnica, eu acho que eles mesmo pensaram assim, pô, não vai compensar ir lá na casa dele para consertar essa televisão dele. Aí eles mesmo, depois de um tempo, eles me ligaram, e me ofereceram essa televisão, 7700, algo assim que é o modelo dela, ou o reembolso, eu falei, pô, eu quero o reembolso, eu fiquei até traumatizado com o Samsung, eu falei, pô, eu estou com medo, eu quero comprar o Samsung mais não, tá ligado? Aí eu peguei o reembolso, na época eu paguei 2.500, na Black Friday dela, de 2019 para 2020, dezembro mais ou menos, eu peguei esse 2.500, corrigido, eles me pagaram 2.949, então eu peguei praticamente 3.000 reais, juntei mais mil, numa promoção lá que a Mulher das Casas do Bahia criou para mim lá, eu acabei comprando a C1 da LG OLED, que é essa que está aqui atrás, que é uma televisão sensacional, cara, a imagem dessa televisão é foda, e justamente as coisas que eles gravam é justamente o preto dessa televisão, porque os pixels se auto-iluminam, o cara tendo a falar, é, meio técnico aqui, eu sou leigo, mas cara, eu sei que assistindo assim, tá ligado? Para o consumidor, é muito foda, e eu posso te falar que é foda demais, é algo que eu nunca tinha visto em uma televisão, então, cara, a televisão, eu estou muito satisfeito com ela, mas infelizmente, o problema parece que me persegue, então vamos ver se eu recebo uma outra das Casas do Bahia e tenho mais sorte, porque essa daqui, cara, está com uma linha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, está com uma linha branca na tela aqui, entendeu? Eu estou com a televisão aqui uns 2 dias, cara, 2 dias só, e ela já está com essa linha aqui, então eu já liguei para lá, já solicitei a troca, e eu vou trocar pela mesma, pela C1, essa televisão foi lançada em 2021, e ela foi considerada uma das melhores televisões gamer, cara, para você jogar nesse ano, hoje já tem a C2, tem alguns modelos aí, OLED, até superiores a ela, mas ela é ainda uma televisão ótima para você jogar, então estou muito satisfeito com ela, infelizmente aconteceu esse problema, mas eu vou ver se eu consigo, se eu consigo ou não, vamos ver se eles vão me entregar uma outra televisão e dê tudo certo aí nessa parte, então, cara, nesse vídeo que eu quis relatar para vocês é o seguinte, é que tem sim esses problemas na Samsung, e se você, e não, cara, tipo assim, ah, a garantia acabou, eu não vou ter solução, cara, não importa, entra em contato com a assistência técnica da Samsung, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem fazer isso, tá ligado? E pelo menos tenta alguma coisa lá, cara, tem muita pessoa que entrou na justiça e conseguiu o reembolso, conseguiu danos morais, pessoa, cara, não é todo mundo, porque eu estou no grupo lá, tem muitas pessoas que estão reclamando, tem grupo também no Facebook, tem mais de 4 mil membros, então, cara, é bem relativo o atendimento da Samsung, eu não sei explicar, mas é muito relativo o que acontece, tem gente que consegue receber de boa, que foi o meu caso, eu consegui entrar em contato com eles e consegui o meu reembolso, assim, talvez um mês, um mês e pouco e tal, eu consegui resolver tudo, mas sim, tem pessoas, cara, que teve que entrar na justiça, então, cara, pelo menos para não perder a sua televisão de vez, tenta a sua sorte, tá ligado? Vai lá e tenta reclamar com a Samsung ou entra em contato, tenta pela justiça, alguma coisa, cara, mas, mano, você tem seu direito e corre atrás do seu direito, beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo, que senão esse vídeo vai ficar muito longo, explicando passo a passo o que eu fiz e tal, para eu conseguir o reembolso, beleza? Eu vou deixar o link na descrição aqui, depois no outro vídeo eu dou mais uma explicada sobre isso, beleza? Então é isso aí, tamo junto aí, muito obrigado a todos vocês aí que assistiram esse vídeo aqui, deixa um comentário aí que eu vou ver se eu consigo ajudar vocês pelo comentário também, beleza? Então tamo junto, valeu, muito obrigado e fui!